Alguns dizem que eu estou caduca. Caduca não. Desconfiada. Desconfiada da Bete, que não ouviu uma só palavra do que eu digo e que desde que se casou com o meu Eugênio, ela insiste em me desrespeitar. Ainda bem que eu tenho algo. Ou melhor, que eu tenho alguém. Próximo dia.